Sempre quis ser o terror soberano Na mente vários planos, mas sim tá um cano Colocou tudo a perder, seu trampo, o proceder Sua mina pendurou tua chuteira Tem truta seu, querendo te dar rasteira Mesmo assim você diz que é pã E segura a onda, você e o maluco Do fogo, mala, sombra, altos planos Terror soberano Altas fitas, estilo mercado, lojinha Quem diria, roubando o próprio bairro Ainda tirava os doidão de otário Tem uma pá de perito, querendo sua cabeça Tem uma pá de mano que você deu mancada Não se esqueça, da ponte João Dias Ao Jardim Valkyria Fica ligeiro com suas patifarias Super-herói destruidor Um arrasador talvez Um matador de lei Sempre quis ser o terror Super-herói destruidor Um arrasador talvez Um matador de lei Sempre quis ser o terror Super-herói destruidor Um arrasador talvez Um matador de lei 16 anos, já era periculoso Não aceitava mais o conselho dos malandros do morro Seu negócio é atrasar a máquina de vacilar Como é fácil e confortável pra você tirar uma vida A verdade é que você desempenha um papel sem importância nenhuma Desempenha um papel que sai do pente pra agulha Da agulha pro corpo daqui pra amanhã Qual é o próximo louco? Caído na vala, tipo o suco esgoto Armando sua própria destruição Tirando os irmãos Se julga o pão Não é bem por aí Nossos passos continuam firmes Mesmo assim Os parceiro que você mandou pro saco Tá recente Não foge da mente Mas nunca se esqueça Sangue bom Não leva pipoco no coco Mesmo assim Você diz que faz e acontece Tudo tem seu dia, sua hora Um dia você desce Você merece O que você merece Sei lá Quem sou eu pra te julgar Super-herói destruidor Um arrasador talvez Sempre quis ser o terror Super-herói destruidor Um arrasador talvez Um matador de lei Sempre quis ser o terror Super-herói destruidor Um arrasador talvez Um matador de lei Mais um ano se passou Milênio virou Logo não adianto Sombra se inspirou Nossa cara é tentar sorte Enquadrar de ponto a ponto Mercado do menor Pega a moto Vamos logo Eu toco O crime é invasão Eu sou o narrador Canto rap Faço música pela paz Morou? Menote Não teve sorte Enquadraram, pegaram o dinheiro E saíram no pinote Insuportavelmente odiado Por todo mundo A intenção Era fuzilado O plano foi bolado O sistema foi armado Quem será? A próxima vítima A campainha toca Na casa do Pipoca Alguém que chame ele Mesmo abre a porta Ai, ai, ai Sofrimento Pro pai, sofrimento Pra mãe Agoniza o bandidão Teco Teco Pra família É mó tédio A cena de um paraplégico Super-herói destruidor Um arrasador Talvez O matador Sempre quis ser o terror Super-herói destruidor Um arrasador Talvez O matador De lei Sempre quis ser o terror Super-herói destruidor Super-herói destruidor Um arrasador Talvez Um matador De lei Oh, oh, oh Oh, oh Oh Uh ним пом tweet Um Uh Um Um longtemps Ah 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 A CIDADE NO BRASIL